Opa, falei, tudo bom com vocês? Então, eu espero que sim, e no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo muito insano, velho, que é o quê? O bug do enalador, velho, que tipo assim, muitas pessoas estão usando até NFA, velho, que os caras estavam... Que o Elitinho falou, tá ligado? E tipo assim, eu vi uns vídeos que os caras falaram que só pode no mobile, no emulador que consegue fazer esse bug. Mas então, eu sei que, tipo assim, eu tentei fazer no mobile, e realmente, é difícil fazer no mobile. E no mobile, tipo assim, no emulador você consegue rilar até 200 de HP. No mobile, é só 50, mas, tipo assim, já melhora, né? Porque antes, com o emulador normal, você conseguia rilar 25. Agora, usando esse bug, você rila 50. Então, já com dois cliques no real, você rila 50. Então, esse bug, basicamente, é o quê? Deixa eu terminar de pegar minhas armas aqui, o enalador, e terminar de clicar. E aí, foi melhorzinho, né, com o enalador e tal. Ah, 101, 105, boa. Esse aqui tá bom, já. Ó, eu vim cá pra trás, ó. Pode vir meu enalador lá em cima, tem 105. Eu vou clicar com os dois dedos nele. Ó, relay 2, e meu EP, eu tava com 0, foi pra 50. De novo, eu vou dar um zoom pra vocês verem. Então, basicamente, é isso, velho. Se você, o máximo, tipo assim, se você conseguir colocar mais de dois dedos no enalador, vai rilar mais vidro. Vamos supor, eu consigo clicar com três dedos no enalador. Você vai rilar, é, 75. Se você conseguir colocar quatro dedos, consegue dar quatro cliques simultâneos, você rila 100. E é o seguinte, pra fazer isso, você tem que clicar com os dois dedos juntos, tá ligado? Tipo assim, os dois cliques tem que ser somente um. Clicar junto. Aí, funciona GG, tá ligado? Não é só clicar, tipo assim, clica um, depois clica o outro. Se for assim, não funciona. Tem que ser simultâneo. Tem que clicar os dois dedos juntos, no mesmo tempo. Que aí, que a mágica acontece, tá ligado? Aí, vai certinho, velho. Então, é, tipo, eu acho que tem alguns macros que também dá, que tipo, eu consigo fazer isso. Se vocês quiserem que eu configure um macro para mobile, que eu trago aqui no canal, deixem no comentário aí, que eu vou dar coraçãozinho para todo mundo, é nóis. Bom, tropa, eu tava errando bastante o botão, foge aqui. Tava muito alto, meu dedo não tava alcançando. Então, eu vou mudando ela aqui, até eu achar um ponto favorável para mim, até um ponto que eu consigo acertar. Então, eu deixo essa visão para vocês também, que tipo assim, caso vocês não estejam alcançando, nunca conseguindo clicar, coloca numa posição favorável. Vai tentando mudar. E numa posição que você consegue colocar mais dedos, tá ligado? Isso vai ajudar bastante, que tipo, nó de trocação e tal, tá ligado? E eu achei essa posição aqui, que foi a melhorzinha, velho, que eu consigo clicar com meus dois dedos. Aí, rila 50 de HP, que já ajuda bastante, ó. É, eu tô na trocação com esse cara aqui, que tá terrível, tá só peito. Tá bom. Nossa, eu morri pro cara ainda, pelo amor de Deus. Então, pra finalizar o vídeo é o seguinte. Quanto mais dedos você conseguir colocar no botão de inalador, mais inalador você vai conseguir rilar. Se você colocar 15 dedos, você vai rilar o 15 inalador de uma vez só. Mas tem que ser simultâneo, tá ligado? Não adianta clicar um por um, que não vai funcionar. Então, se você entendeu isso, se eu te ajudei com algo, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo. Falou, fui. E aí Tchau.